Oiê, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os gastos da minha viagem, agora no final do ano, pra Orlando, pra Miami. Vou contar pra vocês quanto custa passar o Natal na Disney, quanto eu levei de dinheiro, também as minhas dicas, onde eu comprei cada coisa, quanto custou o cruzeiro que eu fiz até a Jamaica. Então, se você tem curiosidade, se você tem interesse em saber quanto foi, né, quanto custa cada coisa, já dá like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo se é a sua primeira vez e vai pegar pipoca, porque, olha, não são poucos tópicos que eu anotei dessa viagem, tá? Vai ser um vídeo longo, já adianto, então, eu acho que vai ser muito bacana, principalmente pra quem tem curiosidade, tal, em saber quanto foi cada coisa, se é muito caro, se dá pra encaixar no orçamento, como a gente decidiu essa viagem, então, se você estava com essa curiosidade, chegou a hora, né, de eu vir aqui tirar as suas dúvidas, tá? Bom, já deu like no vídeo? Já se inscreveu aqui embaixo? Posso continuar? Obrigada! Bom, gente, vou contar, assim, as coisas na ordem cronológica, tá, aqui dos meus tópicos, pra, né, tirar as dúvidas de vocês, mas lá no blog, o link tá aqui embaixo, eu sempre coloco aqui embaixo, eu coloco certinho o link das coisas e tal, vai ter, né, tudo mais certinho detalhado pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Bom, a gente decidiu fazer essa viagem no final do ano, eu, o Gustavo e a família dele, lá por meados de junho, mais ou menos, assim, a gente decidiu que a gente queria fazer uma viagem no final do ano. Nós já havíamos feito uma viagem no Réveillon do ano, né, de 2015 pra 2016, a gente fez aquele cruzeiro que vai, que passa, que você assiste os fogos no Rio de Janeiro? Então, nós fizemos essa viagem, foi uma viagem de nove dias num cruzeiro, e a gente amou, foi maravilhoso, perfeito, e aí a gente decidiu que a gente queria de novo viajar nessa época. Quando você decide viajar nessa época, é bom que você tenha em mente que não vai ser uma época barata, tá? Não vai ser, assim, uma coisa super barata. E isso, né, a gente vê acontecendo em qualquer cidade turística. Então, assim, meu amor, se eu for pra Praia Grande, passar o Réveillon, passar as férias lá, você vai ver que o tio da barraquinha do peixe subiu ali o valor da porção na praia, subiu o valorzinho da cerveja, e ó, tô falando com propriedade, porque eu vivi isso muitos anos. É, não tem jeito, gente, alta temporada, a galera realmente sobe o preço dos hotéis, sobe o preço da passagem, sobe o preço, assim, de tudo. Então, assim, não adianta vir aqui e falar, ai, Cláudio, eu fui em abril, e nossa, foi metade do valor. Sim, eu também fui em março, e foi, né, muito mais barato do que nessa época. Porém, gente, assim, nada se compara a você passar o Natal, o Ano Novo, uma época, assim, tão significativa, pelo menos pra mim, um lugar tão incrível quanto a Disney. Eu jamais na minha vida imaginei que eu fosse passar o Natal na Disney, e eu digo pra vocês, eu acho que não tem nada que se compare, é um lugar, assim, mágico, incrível, que você vai ficar boquiaberto, todo lugar que você olhe. Eu recomendo muito, se você puder fazer isso um dia, guarda um dinheirinho, porque vale muito a pena, mesmo sendo uma época bem mais lotada do que as outras épocas, tá? Bom, então vamos lá. A decisão do nosso roteiro da viagem, a gente não tinha como primeiro plano ir pra Orlando, Miami, não era essa a nossa ideia. A princípio, a gente ia pro Colorado, depois pra Las Vegas, depois pra Los Angeles, era pra Califórnia, né? Era essa, mais ou menos, a nossa ideia da viagem. Por quê? Minha cunhada já trabalhou numa estação de esqui no Colorado, então, assim, fazia, sei lá, muito tempo que ela, né, voltou pro Brasil e tal, e ela gostaria, né, de voltar nessa estação de esqui. Como da última vez que eles foram pros Estados Unidos, eles foram até o hotel que o Gustavo trabalhou, na Flórida, dessa vez eles queriam ir pro Colorado. E eu super me animei, porque eu nunca esquiei na minha vida, nunca vi neve, então eu tava super animada em passar o Natal num lugar bem frio. Só que aí, pensando melhor, a gente viu que, né, os meus sogros não aproveitariam tanto ali a estação de esqui e tal, eles não gostam de frio, não iam curtir ficar um, sei lá, uma semana no meio da neve vendo a gente esquiar. Então a gente, né, julgou assim na roda, ah, se a gente fosse pra Orlando. Daí todo mundo topou, porque, né, Orlando, maravilhoso, Disney, aquilo ali não tem como você falar, não, gente, aquilo ali é maravilhoso. E aí, foi assim, a gente já meio que decidiu por ali, decidiu, né, bem anteriormente, quantos dias a gente queria ficar, até que dia a gente ia ficar nos Estados Unidos, que dia nós iríamos e tudo mais. E aí a gente foi falar com a gente de turismo que a gente compra as nossas viagens normalmente, tá? Eu sei que muita gente gosta de comprar tudo separado, a parte, né, fora de agência de turismo e tal. Eu, particularmente, nunca tinha tido essa experiência de agente de turismo, mas desde o último cruzeiro, aquele que eu fiz em 2015 pra 2016, eu compro as coisas com essa pessoa, que é a Cris, da Excelência Turismo lá de Curitiba. Eu coloco o e-mail dela aqui. A Cris é maravilhosa. É, assim, uma agente de turismo excelente e eu vou listar aqui os motivos que me fazem ter vontade de comprar sempre minhas viagens com a Cris. A Cris sempre dá dicas, ela é muito esperta, ela sempre apresenta, tipo assim, se eu procurar uma coisa, ela consegue me apresentar um preço melhor, uma proposta melhor, ou se a gente fala, ah, a gente queria fazer tal coisa, ela dá as dicas dela, os prós e o contra da gente escolher, talvez, aquele hotel ou aquele carro. Então, a gente de turismo, às vezes, às vezes não, muitas vezes, no caso da Cris, muitas vezes ela nos ajudou bastante, né, às vezes ela é assim na entrelinhas, que às vezes você vê uma proposta, por exemplo, de locação de carro, não tem tantas coisas completas do seguro ali e tal, são coisinhas que tem que prestar atenção e às vezes você se empolga pelo preço e tal, e aí não é muito bem assim. Então, essa foi a parte boa. Quando a gente resolveu ir pra Orlando e Miami, a Chay, a minha cunhada, deu a ideia da gente fazer um cruzeiro, porque eles já tinham feito um cruzeiro pelas Bahamas da última vez que eles tinham ido aos Estados Unidos e foi super legal e não foi caro, e aí a gente resolveu inserir no roteiro. Aí a gente falou com a nossa agente de turismo, que é a Cris, a gente falou, ai, Cris, a gente queria um cruzeiro assim, assim, assado, ela apresentou as opções. O cruzeiro, até a Jamaica, de cinco dias, ele não foi tão caro assim, as pessoas acham que é muito, muito, muito caro. E, na verdade, o cruzeiro saiu por pessoa, né, R$2.500. A gente pagou ele em agosto, a gente parcelou ele em dez vezes pela agência de turismo. Mesmo eu morando em São Paulo e a agência da Cris Senna de Curitiba não tem o menor problema, porque é só assinar os papéis, mandar por e-mail, depois mandar assinadinho pelo correio pra ela, que não tem problema nenhum. Então, o cruzeiro até a Jamaica, sem bebidas, né, incluso só a alimentação, café da manhã, almoço e jantar, e mil coisas que você pode comer no navio, porque, né, open bar de comida no navio, saiu por R$2.500 por pessoa, a cabine externa, tá, aquela cabine que eu mostrei, que era um pouquinho maior, não é uma cabine com varanda, mas não é aquela cabine interna, que às vezes não tem janela, ou então a janela é muito pequenininha. A gente fechou em agosto, porque também haviam poucas vagas nesse cruzeiro que a gente queria fazer e tal. Enfim, essa foi a primeira coisa que a gente comprou da viagem, bem, tipo, antes até de comprar a passagem. A gente comprou, né, pro final da viagem, então a passagem não era, assim, uma preocupação tão iminente. Bom, infelizmente, vamos agora pra parte da passagem aérea, gente, passagem aérea nessa época do ano é, assim, é de chorar, dá vontade de se matar, dá vontade de falar, chega, eu não vou mais essa merda, deixa pra lá, mas, assim, você fala, ai, não, eu vou parcelar e vou. É, óbvio, passagem aérea no final do ano é muito caro, assim, é surreal, é o dobro, o triplo, o quádruplo do valor. É, a gente começou a ver passagem lá pra setembro, e eu tava achando muito caro, muito caro, era mais ou menos por volta de 3.500 reais e de volta, e eu falei, não, gente, vai abaixar, eu procurava, procurava, procurava e nada, e ainda tinha que casar com a volta dos meus sogros, porque eles iam pra Curitiba, então, assim, foi um pouquinho de perrengue, também tinha que casar com a ida deles, né, com a gente, pra Orlando, porque eles também estavam vindo de Curitiba, então, isso foi meio chatinho. A nossa passagem saiu por 4.000 reais, sim, 4.000 reais, quis me matar, 4.000 reais com taxas, em suaves prestações, elas foram pagas, tá, então, assim, a gente comprou lá pra outubro, mais ou menos, a passagem, é, não recomendo deixar tanto tempo assim, mas não espere que vai ter uma super promoção, que você vai pagar essa passagem por 1.500 reais, porque, cara, só se você encontrar uma promoção, sei lá, no meio do ano, uma coisa assim, que é bem difícil de você achar, porque é uma época que é alta temporada, todo mundo procura, os voos são lotados, o aeroporto bomba, a minha dica, o que eu faria novamente, eu viajaria nessa época, porém, eu viajaria, por exemplo, lá pelo dia 21 de dezembro, a gente foi no dia 23 de dezembro, o nosso voo foi cancelado, a gente perdeu um dia da viagem, a American Airlines, que foi a companhia que a gente viajou, na verdade, a gente comprou pela TAM, e aí, mudaram a gente pra American Airlines, porque eles são parceiros, o voo estava lotado, e na hora que deu o perrengue, a American Airlines foi uma porcaria, a gente ficou tipo um zumbi no aeroporto tentando resolver esse perrengue do voo cancelado das 5 da manhã até o meio dia, viradas, aquela coisa maravilhosa, eu e minha cunhada ali tentando resolver a situação, então assim, eu não iria para os Estados Unidos pela American Airlines novamente, mas é isso, essa foi a o preço da passagem aérea, 4 mil reais. A casa que a gente resolveu é ficar em Orlando, nós estávamos indo em 6 pessoas, então você reservar, sei lá, 3 quartos de hotel, ou 2 quartos, ou uma coisa assim maior, ia sair bem caro, e também tem você que tem que pensar na questão do banheiro, muita gente usando um ou dois banheiros é complicado, na hora de se arrumar e tal, então a gente logo pensou em casa, eu nunca tinha ficado em casa em Orlando, nunca, mas eu já tinha, eu tenho vários amigos que sempre vão para lá e ficam em casa em alugais de casa. A casa de Orlando foi uma parceria que eu fiz com a Tropical Villas, que é uma empresa que aluga casas em Orlando e também com a Natália Macedo, que é uma pessoa que vende casa em Orlando, a Natália é corretora, então se você tiver interesse em comprar uma casa em Orlando, que não é tão caro, eu juro, a gente já viu os preços e assim, dá para se pensar a longo prazo, você fala com essas duas pessoas que isso é bem interessante. A casa, que foi a única coisa que eu realmente não paguei, foi uma parceria, as 16 noites, que a princípio nós iríamos ficar 16 noites, acaba buscando, acho que 12, as 16 noites saiam por 2.264 dólares, convertendo, sairia por 7.700 reais, mais ou menos. Falando esse valor, ele assusta, só que quando você divide pelos 16 dias, a diária sai por 480 reais, mais ou menos. dividindo essa diária por 6 pessoas, dá 80 reais por dia por pessoa. E no final das contas, dos 16 dias por pessoa, iria sair por 1.280 reais. Então, para 16 dias em Orlando, ainda mais nessa época do ano, eu não achei o valor assim tão absurdo. Eu acho que esse foi o valor que eu paguei no hotel quando eu fui em março, uma coisa assim, a casa que a gente ficou, ótima, 3 quartos, privacidade para todo mundo, banheiro, segurança, a casa era ótima, o condomínio super bom, muito próximo dos parques, assim, coisa de 10 minutos, muito perto de outlet, nas avenidas, assim, próximas, aviando a Enquindanats, Walmart, loja da Nike, loja de besteirinhas, restaurantes, Red Lobster, IHOP, enfim, tinha muita coisa, eu gostei muito daquele condomínio, não era uma casa de luxo, mas era uma casa muito boa, muito confortável, toda equipada, então assim, não faltou nada para a gente em nenhum momento, eu achei ótimo, então assim, acho que a casa foi um ponto alto, e eu teria, se eu voltar novamente, né, em mais pessoas, eu ficaria em casa, se você vai em duas pessoas, não vale a pena ficar em casa, porque, né, gente, assim, acho que não precisa, mas para seis pessoas, eu acho que fica bem melhor, então a casa foi a outra, né, a outra parte da viagem, a gente decidiu aqui, e a casa a gente decidiu lá para setembro, outubro, mais ou menos também, tá, a gente foi vendo assim, com antecedência, e aí a compra dos parques, quando a gente resolveu fazer essa viagem, a gente tinha deixado meio claro, assim, que a gente não queria ir em muitos parques, porque todos os nossos amigos falavam, nossa, Disney é muito lotada, não vale a pena, putz, parque é muita fila, não sei o que, não vale a pena, daí a gente já ficou meio assim, de comprar os parques, a gente, ai, não, vai estar muito lotado, não vai valer a pena, mas vamos comprar os da Disney, né, para poder, porque não tem como você ir para lá e ir no parque, assim, não tem, mas nessa época, você não tem vontade de ver como é que a Disney é decorada para o Natal? Eu tinha, óbvio que eu queria ir, e quando a gente vai comprar um parque da Disney, o parque da Disney em si, da Disney em si, vale a pena você comprar, tipo, cinco dias de parque, entendeu, para você fazer um parque, cada dia, eles são só quatro, né, sem ser os aquáticos, estou falando dos parques normais, são quatro parques, então você compra cinco dias, se você vai nos quatro, e pode escolher mais um para ir, então no final das contas, vai, compensa você comprar esses, esses cinco dias de parque, foi o que a gente fez, aí nós compramos os quatro dias de parque, né, da Disney, compramos o Sea World, mais Busch Gardens, que é um combo, e compramos o Legoland, nós decidimos não comprar o Universal, mas calma, os parques, eles saíram por, mil e oitocentos e vinte reais, tá, esses foram o valor dos parques, também parcelados, em suas prestações lá, com a Cris da Excelência Turismo, essas coisas assim, de parque, essas coisas, a gente resolveu muita coisa com ela, então, a gente deu uma entrada, não lembro, acho que foi 10%, e o resto parcelou, no cartão de crédito, os parques da Disney, Universal, que foi o parque que a gente também foi, a gente não queria comprar, porque era muito caro, o parque do Universal, estava custando duzentos e poucos dólares, então assim, convertendo no dólar a 3,40, que foi mais ou menos o que a gente pagou, seria muito caro, sabe, seria 700, 800 reais num dia no parque, e aí eu falei pro Gustavo, falei, ai, Gui, eu não vou comprar esse parque, é, tá muito caro, eu não tô afim de ir, ele falou, eu também não tô afim de ir e tal, a gente pode, né, se a minha irmã quiser ir, o amigo dela quiser ir, beleza, eles vão, a gente vai fazer outra coisa, porque tava muito caro, daí ela acabou dando de presente de Natal pra gente, o parque do Universal, obrigada, Shai, amamos você, ela deu de presente pra mim, pro Gustavo, e pro meu sogro, desse parque, e, obrigada demais, e aí vocês viram aí no vlog, temos esse momento eternizado, aqui no canal, então, eu, Cláudia, não comprei o parque do Universal, eu ganhei da minha cunhada, tá, então, fica aí o valor pra vocês, e esse valor, independe da época do ano, eles subiram agora um pouco do valor, então, fique atento, compra os parques antes aqui no Brasil, muita gente me perguntou se vale a pena comprar o parque lá, eu acho que vale a pena comprar o parque aqui no Brasil, porque o preço é o mesmo e que você pode parcelar, então, assim, eu, todas as vezes que eu fui, comprei aqui, e não me arrependo, tá, então, compra aqui, e lá você decide quando você vai, que dia você vai inserir no teu roteiro, e aí, a gente chega com o aluguel do carro, que foi, assim, o problema da viagem, é, acho assim, foi a coisa que mais deu trabalho reservar, foi o carro, por quê? Carro, em Orlando, essa época do ano, SUV, minivan, é muito caro, por quê? Porque a cidade está lotada, e está lotada de família, e família aluga, minivan, e aí, aquela lei da oferta procura, né, gente, tem muita gente procurando a mesma coisa, o que eles fazem? O preço vai lá em cima, então, o carro, como a gente precisava de um carro para seis, sete pessoas, a gente precisava de um carro grande, a gente estava com muita mala, nós estávamos em seis pessoas, a gente não queria se dividir, então, a gente fez vários orçamentos, a gente fez orçamento, pegando dois carros compactos, a gente fez orçamento, pegando, é, pegando, uma minivan, a gente fez N orçamentos, em várias locadoras, é, para vocês terem noção, a gente começou com um orçamento, tipo, que mandaram para a gente, de dez mil reais, todos esses dias no, em Orlando e Miami, a gente falou, vou mandar de Uber, é, e não tem como você, né, não andar de, de carro em Orlando, sabe, as coisas são longes, a gente até pegou o Uber um dia, que os meninos ficaram com o carro Uber, não foi caro, foi até que barato, só que assim, né, gente, você está viajando em família, você quer andar em família, ficar pegando Uber, ficar gastando com isso, não vale muito a pena, então é melhor você alugar um carro mesmo, você vai ter que ficar andando com mala, com compra, tem que alugar carro, é, é meio complicado ir para lá sem carro, é, para a gente, o que mais deu certo, foi assim, ó, a gente fez o seguinte, a gente fez três contratos, de locação de minivan, então a gente pegou uma minivan, no dia que a gente chegou, e devolvemos ela, é, no dia, no dia que nós chegamos em Miami, que foi no dia seis, se eu não me engano, a gente alugou esse período, aí depois a gente pegou, um outro contrato, para o dia seis, até o dia nove, depois a gente pegou outro, para o dia, último dia, então, é, o valor total do carro, deu seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais, sim, um absurdo de valor, dividido, e muitas vezes, parcelado aí, a gente dividiu em seis pessoas, dividiu por dia, deu mais ou menos por dia, setenta reais, de transporte, para cada um, é muito caro, é muito caro, mas, né, a gente já tinha decidido ir, a gente já tinha comprado as coisas e tal, o carro foi a última coisa que a gente fechou, e foi o mais caro, infelizmente, tá, a minha dica é, faça muitos orçamentos, porém, preste atenção muito no contrato, a gente vinha para, para a Cris, com um carro mais barato, a gente, né, falava, ai Cris, e esse, faz esse orçamento para a gente, ela falava, olha gente, é, vocês estão vendo tudo o carro com seguro básico, e é complicado você pegar, né, um carro grande assim, e pegar só o seguro básico, você bater, né gente, numa Ferrari, você vai bater, sei lá, num carro muito caro, o que você vai fazer, né, então assim, tem que prestar atenção nessas coisas do seguro, tá, fica de olho nessas coisas, se você tiver dúvida, contratam a gente de viagem, só para, né, ver essas coisas do carro, porque, às vezes, tem coisinhas ali na entrelinhas, que, a gente não vai ficar sabendo, e a gente alugou o carro pela Hertz, tá, e aí, chegou o dia da viagem, aquela coisa maravilhosa, né, e, muitas pessoas perguntaram, quanto eu levei de dinheiro, se eu separei dinheiro para alimentação, se eu fiz essa conta, se eu levei cartão de crédito, dessa vez, eu não quis levar cartão de crédito, eu quis levar só dinheiro para gastar exatamente aquilo, eu levei 2.600 dólares, em espécie, e, não levei cartão de crédito, e também não separei o dinheiro para alimentação, eu não separei dinheiro para alimentação, porque, assim, eu nunca tive esse hábito, eu não tenho essa paciência de falar, ah, eu vou gastar 60 dólares por refeição, por dia, por exemplo, porque não vai ser assim, entendeu, teve dias que nós não almoçamos, teve dias que nós jantamos em lugares caros, teve dias que nós jantamos em casa, comprando comida congelada no mercado, então, uma coisa ia meio que compensando a outra, sabe, a gente gastou bastante dinheiro no Dunkin' Donuts, porque a gente foi quase todo dia lá tomar café, então, um donut, mais um pãozinho com queijo, e um café, dava mais ou menos uns 6 dólares, e comendo tudo isso, a gente não tinha fome, a gente não almoçava, só que dessa vez, a gente comeu muita besteira em parque, então, a gente comeu muito docinho, muito sorvete, muita besteirinha de parque, e as coisas nos parques são caras, tipo, um sorvete é 5 dólares, uma água é 4, um refrigerante, às vezes, é 6, um docinho que você vai pegar é 10, entendeu, então, assim, no parque, é muito caro as coisas, você pode levar lanchinho e tal, só que a gente levou pouco lanchinho, assim, e a gente também não estava com fome, era mais, assim, vontade de comer besteirinha, então, a gente comeu essas besteirinhas, teve dia que a gente gastou, sei lá, jantou, por exemplo, 7 dólares uma salada no mercado, mas teve dias que a gente foi no Bubagampi, gastou 40 dólares, então, assim, eu nunca separei, ah, essa quantia vai ser o que eu vou gastar em comida, eu sempre fui, sabe, balanceando, se eu comia no restaurante caro num dia, no outro, no mais barato, né, porque, né, gente, não dá pra todo mundo, e a gente também quer comer coisa diferente, então, foi isso que aconteceu. Uma dica de coisa, assim, que eu acho que não vale muito a pena comprar nos Estados Unidos, que eu vi, assim, que eu me arrependi de não ter levado, é lâmina de depilação, né, gilete, lá é muito caro, custa, sei lá, 25 dólares uma gilete Vinos, daí você converte aí, amiga, vai ver como você tá pagando uma gilete lá nos Estados Unidos, isso, me arrependi de não ter levado, comprei uma porcaria lá, que ferrou minha pele, sabonete também é caro, eu achei meio caro nos Estados Unidos, uma barrinha de dovo custa 3 dólares, cerveja também é caro lá, tá, gente, muita gente falou, ai, nossa, mas é muito caro isso, muito caro aquilo, ai, o tênis é barato, ai, não é tão barato aí, cara, é, assim, são extremos, sabe, eu comprei um tênis de 15 dólares, mas uma cerveja ali num restaurante custa 10 dólares, então, assim, uma long neck, então, assim, é meio complicado, eu não fico convertendo as coisas quando eu viajo, quando eu tô lá, porque eu já converti esse dinheiro quando eu fui na casa de câmbio comprar, né, todo o dinheiro que eu vou levar, então, assim, óbvio, algumas coisas a gente fala, putz, não vale a pena, como uma gilete de 25 dólares, mas, você vai deixar de tomar uma cerveja, de tomar um drink, de comprar uma coisa que você gosta? Ai, acho que não, né, bom, e aí, nós fomos pra Tampa, nós ficamos, ah, num hotel, bem assim, na frente do Busch Gardens, a gente tinha reservado um bem, chifrinho, assim, bem baratinho na frente do Busch Gardens, aqueles hotéis bem americanos, sabe, que você para o carro, assim, aí a porta já é aqui na frente, só que aí a gente ficou com medo de ficar nele com as nossas malas, a gente tava com todas as nossas malas e tal, a gente ficou, não se sentiu meio seguro, e aí que tá, a gente acabou fechando, reservando esse hotel na frente do Busch Gardens, com outra agência de turismo, e a menina da agência de turismo não alertou, a gente não falou assim, ah, então, esse hotel aí, ó, não é muito bom, se fosse a Cris, ela teria falado, olha gente, esse hotel é barato, mas eu já aviso que ele é assim, assim, assado, porque a Cris é dessas, entendeu? Então, essa outra moça não falou pra gente, aí a gente acabou fechando na hora no Holiday Inn, daí a gente passou uma noite no Holiday Inn, foi 160 dólares, a diária no Holiday Inn, com o café da manhã, pra três pessoas, então foi um preço bom. de tampa, que a gente queria no Busch Gardens e tal, mas chegamos atrasados, aquela história que vocês viram no vlog, nós fomos pra Miami, Miami, nós alugamos um apartamento em downtown, ali no Brickell, pelo Airbnb, eu nunca havia reservado nada pelo Airbnb, eu decidi, né, pesquisar coisas no Airbnb, depois de ter visto o preço dos hotéis em Miami, naquela época do ano, que é muito caro, sim, é muito caro, é absurdo, e ainda mais pra cinco pessoas, o valor fica lá em cima, daí o apartamento foi uma opção, procurei no escuro, não pedi indicação de ninguém, fui ali olhando as fotos, olhando as resenhas, né, eu e minha cunhada ali, e a gente reservou esse apartamento, eu até coloco o link dele aqui embaixo pra vocês, as três diárias no apartamento de Miami, deu 3.200 reais, tá, que a gente também pagou aqui, a gente parcelou no cartão de crédito também, você não paga nada quando você chega lá no Airbnb, foi ótimo, apartamento super bem localizado, tem farmácia perto, vários restaurantes, é perto daquele, não é metrô, porque é em cima, é naquele trenzinho do Brickle, que vai até Bayside mais ou menos ali, sabe, é ótimo, tinha estacionamento, muito bom o apartamento, super limpinho, eram dois quartos, dois banheiros, na cama havia um sofá aqui, ele virava uma cama, então, deu super pra cinco pessoas, foi ótimo, e super recomendo, gostei muito desse apartamento, eu coloco ele aqui pra vocês. Daí, muita gente perguntou pra gente a respeito das malas do navio, né, que vocês viram aí que a gente foi fazer um cruzeiro no final da viagem, e sim, gente, você vai fazer um cruzeiro sem pensar nessas coisinhas, tá, então, muita gente ficou, ah, o que vocês guardaram as malas, o que vocês fizeram com as malas, levaram as malas, blá, 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 o que a gente fez com as malas? O Gustavo tem um amigo que mora em Miami, e da outra vez que ele foi viajar de navio, ele deixou as malas na casa desse amigo, e dessa vez a gente fez a mesma coisa, ele tem aquelas garagens, nos Estados Unidos tem muito disso, aquelas garagens que se aluga, aqui em São Paulo até tem também, aquele self-storage, que nada mais é do que uma garagem à parte, um depósito, que você bota suas coisas lá, e o amigo do Gustavo tem um lá, então a gente deixou as nossas malas no depósito dele, eu não sei quanto custa para alugar esse depósito, eu não sei se dá para alugar por pouco tempo, eu não sei, então assim, eu estou contando a minha experiência, foi isso que a gente fez com as nossas malas, tá, eu não sei com quantas malas pode entrar no navio, eu não sei o que que você pode levar para dentro do navio, então assim, é uma coisa que se você pretende fazer, vale a pena pensar, e também vale a pena pensar, de repente não é melhor você fazer no começo da viagem, que você está com menos malas, não sei, fica aí a dúvida, mas é uma coisa a se pensar, isso foi o que a gente fez, a gente deixou com um amigo do Gustavo, que mora em Miami, então a gente não teve esse problema. Perguntaram também quanto era a bebida no navio, essas coisas, a internet no navio, vou começar falando da internet, eu comprei um pacote de internet de navio, eu também, eu peguei um chip também, tá, de internet lá nos Estados Unidos, a EAS Brasil me deu um chip de internet, e o chip de internet custa mais ou menos R$80, tá, gente, das outras vezes que eu fui, que eu comprei, eu paguei mais ou menos isso, de R$50 a R$80 o chip de internet mara, nem acabei com a minha internet, para você ter uma noção, enfim, no navio não funciona, né, o chip, e aí eu comprei o pacote de internet, que custava R$12 por dia, tá, internet, né, que você pode usar à vontade, ela funciona ali dentro do navio, muito boa a internet do navio, assim, né, se tratando de uma internet em alto mar, estava boa, R$12, e muita gente perguntou do preço do pacote de bebida, dessa vez eu não comprei o pacote de bebida, tá, ele custava R$60 por dia, o pacote de bebida alcoólico, tudo incluso, tudo à vontade, a bebida alcoólica, né, para você ficar louca no navio, R$60 por dia, eu achei muito caro, eu não quis comprar, porque eu não ia beber tudo isso, eu falei, ah, dessa vez eu não vou comprar, da última vez que eu fiz cruzeiro, eu comprei o pacote de bebida, foi bem caro, mas dessa vez eu achei que não valeu a pena, não queria comprar, então as bebidas que eu bebi, né, alcoólicas, elas estavam fora do pacote, então, a bebida alcoólica no navio custa mais ou menos uns R$12, um drink, seja frozen alcoólico, ou um drink mesmo caipirinha, as cervejas custam em média R$7, então assim, o que eu bebi no navio não chegava nessa cota de R$60, então, resolvi comprar a parte, tem pacote de bebida de refrigerante, porque refrigerante não tá incluso no navio, né, só tá incluso água e refrescos, assim, tipo chá, suco, essas coisas que ficam lá no restaurante principal, não comprei, tá, eu só comprei a mesma bebida a parte, a minha conta no navio até que foi bem barata, eu gastei acho que R$150 no navio, foi, não foi muito não, foi bem pouquinho, porque é tudo incluso, né, eu já tinha comprado tanta coisa, eu não estava afim de beber, muito, então, é, esse é o valor, se você tá indo viajar, né, pelo menos pela Royal, eu sei pela Royal que foi por onde eu viajei, no site da Royal Caribbean, você consegue, né, pela sua reserva, ver os valores de tudo, ver o valor da internet, ver o valor da bebida, ver o valor dos pacotes de turismo, eu não fechei nenhum pacote de turismo, porque eu achei eles todos bem caros, então, assim, você consegue ver pelo site antes, e consegue comprar, e consegue pagar, já antes, aqui do Brasil mesmo, então, é, pra Jamaica, e pra, pro Haiti ali, você precisa só de, pra Jamaica principalmente, né, mais específico, você precisa daquela carteirinha internacional de febre amarela, não nos pediram, mas, é importante levar, tá, e é importante estar vacinado também, tá, que é uma área de risco, então, você toma sua vacina, é, mas é uma coisa super simples, você vai com a sua carteirinha de vacinação, num posto da Anvisa, no aeroporto, eles emitem na hora pra você, super simples, não te custa nada, você guarda aquilo com o teu passaporte, e esquece disso, vive feliz, tá, as coisas na Jamaica, é, não eram caras, os drinks custavam de 6 a 10 dólares, na praia ali que a gente foi, e esses valores eu falei também no vídeo, e, pra finalizar, o que mais que falta? Ah, o seguro viagem, o seguro viagem a gente resolveu pela Vitalcard, também comprei com a Cris, da Excelência Turismo, foi 400 reais, parte mais barata da viagem, e, foi isso, gente, muita gente também perguntou se nós pagamos excesso de bagagem, como é que foi, passar pela alfânega, se tem alguma dica, é, nós não pagamos excesso de bagagem, porque nós voltamos cada um com duas malas de 32 quilos, que é o permitido, pela companhia aérea que nós voamos, o resto das malas ficou, é, com a Shai, que ainda está viajando para os Estados Unidos, maravilhosa, muito melhor que a gente, é, e, não, não, nos pararam na alfânega, ninguém parou ninguém ali na alfânega, mas assim, gente, é uma roleta russa, né, não existe o que você fazer ali naquela hora, que o fiscal da Receita olha para a tua cara e fala, querida, vamos ali, conferir se você não trouxe coisa a mais, tá, então assim, não tem o que fazer, é só passar por ali e rezar, ninguém vai me parar, só isso, mas ninguém me parou, ninguém parou ninguém no voo e tal, eu fui bem tranquilo, nunca, não, já fui parada assim, já, o cara só pediu para passar pela esteira uma vez, na primeira vez que eu fui para a Disney, mas não fui taxada nem nada, ninguém, ninguém falou nada assim, ninguém, nada, tudo, tudo certo, tudo normal, na, na, na paz do Senhor, né, ai gente, foi isso, essas são as, meu vídeo aí de gastos e tal, de, né, dessa viagem, às vezes a gente acha que as coisas são muito mais caras, que elas são impossíveis, mas com um pouquinho de força de vontade, dá para realizar os nossos sonhos, né, recomendo muito uma viagem dessa, tipo, no Natal, na Disney, com certeza se eu puder, eu estarei lá novamente esse ano de 2017, que Deus me ouça, me abençoe, nisso, por favor, é, que é uma coisa muito boa, é, mas é aquela história, né gente, para a gente realizar as coisas, os sonhos, a gente tem que abrir mão de outras coisas, é o que eu falei no vídeo de comprinhas, não adianta a gente ir lá no shopping todo mês, torrar nosso salário, e querer viajar, porque não vai dar para viajar, entendeu, então se você tem esse sonho, essa vontade de viajar, se planeje, pesquise as coisas, sabe, tente, talvez, ah, eu gostaria muito de ir no Natal, mas para mim não dá, tente em outra época, porque, cara, é um lugar fantástico, viajar é uma coisa que só enriquece a nossa alma, é uma coisa que nos faz muito bem, e eu acho que de fato é o dinheiro mais bem gasto da vida, é dinheiro com viagem, porque, cara, são coisas que você vai viver, você vai recordar, ah, é muito bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele ficou enorme, eu avisei que ele ficaria, mas eu acho que eu tirei todas as dúvidas, se ficou alguma dúvida ainda, que eu acho que não ficou, vocês me façam aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece daquele joinha, tá bom? Um super beijo, e até a próxima, tchau!